A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Que oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 o O que é isso? Epoe e bule moque ari beze tia kori me te tia E, 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 de hi loge hoy no tú unha usar E, E, de hi loge hoy no tú unha usar E, E, de hi loge hoy no tú unha usar Keti O que é isso? Mota nehe maiki nehe kakun ehe neri Mota nehe maiki nehe kakun ehe neri Moga poha lote dori Moga poha lote dori Mota nehe maiki 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 ne E a senha é ralume, e a senha é oi E a senha é ralume, e a senha é oi Cáquedeki coriçolas, é oi pa Cáquedeki coriçolas Cáquedeki coriçolas, cáquedeki coriçolas E a senha é ralume, e a senha é oi R şfincanlo R e時 je Não, não. a máquina a cabra kan a tem a ss se ele 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 Amém. E aí A É que a gente gostou de pensar no O que você fez? Como você fez? Eu não sabia que eu tinha. Eu existia muito. Eu como você vinha. Você vinha aí, você pessoal você sabe lá? Eu realmente não sabia que isso ia ver. Você vê isso. Isso vai ser exatamente para o filho. Eu falei que eu falo não é muito parecido. Eu nunca me falo. Por que. Entraso? Eu não. Ah... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Eu não sei. Oi, bol, não é difícil de fazer, baca bora sobre isso, quando eu vou fazer a boração para o pai, para a boração para a boração. Então, você vai colocar aqui. Bol, ah, ah. Oh, meu Deus! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Você está vendo que agora tem um lugar mais grande. Você diz que eu não estou? Eu estou. Você está fazendo isso? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou. Eu estou indo. Você não está indo? Você está indo para mim? Eu estou indo para mim. O que é que é que é isso? Vamos, 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 vamos! Mas você não pode ter nada a pena, não é? Não, não é? Sim, irmã. Você tem que ter uma vida. Não há uma vida. O que você não quer ter uma vida? Não há uma vida. Não há uma vida. Não há uma vida muito mais. Por favor. A favor, o que falta é de um cuidado? Por favor, tem um cuidado a dizer, existe uma coisa que você está dizendo. Então, o que você acha que tem paz? Então, você acha que é uma coisa que ela parece? Tanto que você vai fazer, então ela está funcionando. Não há nada de um cuidado. Está no cuidado, não há muito cuidado, não há nada de um cuidado. E aí O Sintangelo que você é fazendo em Covid, não se quer fazer mais nada, mas não se esqueçam. Não se esqueçam que não fiquem com isso. Não se esqueçam que ela se esqueçam de fazer mais uma coisa assim. Não se esqueçam de ficar no próximo, mas não se esqueçam. Eu não posso curtir essa questão não. Eu não tenho nada de ver isso. Mãe... failing como tem. Então para a planeá. Quem tem o jeito de violin. Que é them specialmente? Não tem. Mas realmente deixei elas terem? Não, поехou. Fique时间 com極. Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou lá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Estou hoje não precisando de praxis. Você já tinha dado muita coisa. Mas... Isso é como um dia. Oh, por isso que eu conheço um dia para a casa. Mas não sei se eu não conheço. Eu não sei. Eu não sei se você é. Sim, então eu vou falar muito sobre isso. Não sei se que quando eu morro, não sei se que eu não vou falar? Até que eu não vou falar, não sei! Você pode me dizer que não vou falar mais de mim. Não sei. Eu não sei falar que você não vai falar que eu não sou a Práctecer, como se você gostou de passar para você. Muito bom! Bem, aqui é uma questão de fazer muito. O que eu não posso falar sobre isso? Como que eu estou falando? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? 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 O? O? O que? O que? O? 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 O?